Irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja manifesta sobre a vida de cada irmão. Como o cronos é ingrato, o tempo é implacável. Há quase um ano atrás eu recebi o convite para estar aqui. Foi com muita antecedência. Pelo menos, há quase um ano atrás, o reverendo Fábio cogitou a possibilidade. Eu disse assim, vai nada. Até lá parece gente bem melhor, né? Mas acho que ele teve pouco juízo e resolveu, juntamente com o conselho, ratificar o convite e aí a gente ficava na expectativa, vai chegar. Vai chegar. Ixi, não é que chegou. E não é que nós já estamos aqui há dois dias desfrutando da generosidade dos irmãos, conhecendo parte da minha família, né? Que vai morar comigo na eternidade. E está acabando. Pelo menos, neste momento, né? Estamos encerrando o tempo aqui com os irmãos. Em breve estaremos nos dirigindo a Jequiri, a amada igreja a qual eu pastorei e amo de paixão, servindo ao Senhor com alegria naquele lugar. Eu gostaria de aproveitar o ensejo para agradecer o honroso convite, agradecer ao conselho, aos pastores, a cada irmão em Cristo, né? Que se tornou aí a mão de Deus abençoando a minha vida. E eu gostaria de convidá-lo a abrir a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, no seu capítulo de número 4, versículos de número 9 ao 18, que balizará a mensagem do Senhor ao nosso coração. Peço que você abra, mantenha o texto aberto e que, ao final da exposição, você tenha convicção de que a mensagem derivou-se da Escritura. Diz assim a palavra do Senhor. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 9 ao 18. Procura vir ter comigo de pressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galáxia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, trazes a capa que deixei em trode em casa de carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. É a tua palavra, Senhor. Ser propício a nós, pecadores, em o nome de Jesus. Hacuna Matata. Hacuna Matata. É lindo dizer. Hacuna Matata. Sim, vai aprender. Os seus problemas você deve esquecer. Isto é viver. É aprender. Hacuna Matata. Esta é a ideologia tirada de um dos desenhos da Walt Disney chamado Rei Leão. E a expressão Hacuna Matata significa sem problemas. Se as coisas estiverem muito difíceis para você, se aliene. Faça de conta que não é com você. simplesmente vá para uma fuga qualquer para que você não se lembre quão miserável é a sua vida. Para Karl Marx, o Hacuna Matata é a religião que ele define como sendo o ópio do povo, um instrumento de entorpecimento. é apenas uma muleta. Um pseudo-céu para que a gente se mantenha convenientemente no status quo que nos colocaram para apenas aproveitarem-se de nós. se contássemos aqui o ministério do apóstolo Paulo numa perspectiva humana, talvez em uma conversa de alguns minutos com este personagem que acabei de citar, poderíamos chegar à conclusão que seria até muito bom. porque quando nós olhamos para o apóstolo Paulo na altura dos acontecimentos, não encontramos mais aquele impetuoso, brilhante, jovem, cheio de potencial, um cidadão do mundo, respeitado em sua religião, teólogo, filósofo, um homem cuja vida estava muito bem resolvida em ascensão e rumo à glória e ao infinito. Não encontramos um já idoso homem privado de qualquer bem material, suplicando por uma capa e uma masmorra, condenado à morte, cheio de inimigos e um currículo que antes era tido como brilhante, que agora só descreve as marcas de Cristo. Você sabia que o currículo de Paulo no final da sua vida é este? eu trago comigo as marcas de Cristo. Numa perspectiva humana, você olharia e diria que fracasso. Como um jovem de tanto potencial se perdeu dessa maneira? Como alguém tão brilhante, cheio de expectativas, pode entrar nessa barca furada chamada igreja, de Jesus e por tudo a perder. Poderíamos ficar aqui elucubrando se a vida de Paulo foi ou não um fracasso. Poderíamos perguntar para Karl Marx ou para qualquer outro pensador se um tipo de vida é esta que ao invés de caminhar para a ascendência termina em decadência, é uma vida que vale a pena ser vivida. Mas eu creio que seja mais salutar perguntarmos ao próprio apóstolo Paulo o que ele pensa de sua atual condição. Para tal, devemos olhar o contexto imediato anterior. Versículo 6 3 a 8 No versículo de número 6 Paulo diz assim Quanto a mim estou sendo já oferecido por libação o tempo da minha partida é chegado. Se você abrir a sua Bíblia lá em Números capítulo 15 e você fizer a leitura deste capítulo você vai descobrir que a libação era uma oferta específica que acontecia durante o culto um quarto de in que daria aproximadamente 3.7 litros de vinho que era derramado na oferta durante todo o processo de adoração mas não era derramado de uma vez só era derramado aos poucos até que ao final da oferta a última gota caía e estava ali consumado um ato de adoração ao Senhor a ideia é que não apenas o ato da sua morte mas desde o seu encontro com Jesus a vida do apóstolo Paulo vem sendo gastada vem sendo derramada vem sendo utilizada para o louvor da glória do Senhor e em cada uma das aflições das angústias das perseguições dos açoites em cada vez que ele ousou pregar o evangelho a sua vida estava sendo oferecida e ele agora fala as amarras que me prendiam a este mundo estão sendo soltas e como um navio eu estou rumando para o meu destino qual eu já almejava desde quando entendi o que é estar com Jesus incomparavelmente melhor do que qualquer outra coisa depois ele vai dizer no verso de número 7 combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé quando ele diz combati o bom combate ele está falando a natureza da luta que foi travada ele diz a minha vida não foi desperdiçada eu não gastei a minha vida com coisas sem sentido quando ele diz que combateu o bom combate ele está dizendo a boa luta foi lutada a minha vida foi empreendida em algo que tem significado eterno e ele disse a minha vida foi gasta em prol desta batalha quão gloriosa foi essa batalha a minha vida não foi um desperdício a minha vida foi aproveitada até este momento que caminha para ser o último de uma forma gloriosa não apenas como um boxeador como diz William Hendricks em seu comentário que está lutando a luta e sabendo ali que ela haverá de terminar com vitória mas a convicção de que a luta que foi travada era uma luta que valia a pena a lutar você pode dizer isso que está lutando a boa luta que a sua vida está sendo gasta com aquilo que vale a pena isso é precioso demais porque não existe mais não existe nada mais triste na vida de uma pessoa do que chegar ao final da sua vida e descobrir que tudo aquilo pelo qual viveu lutou e chorou não era nada mais nada menos do que um constante correr atrás do vento ouro do tolo não desperdice a sua vida com aquilo que não vale a pena ele também vai dizer completei a carreira como um corredor de maratona que em muitos momentos encontrou diante de si o muro você sabe o que é o muro para um maratonista é quando se esvai ali alguns elementos químicos do seu corpo eu não sou especialista não vou entrar nessa seara provavelmente vou encontrar alguém aqui que entende da matéria e vou me constranger mas eu sei que o muro é quando alguns recursos do seu corpo terminam e o seu cérebro para te proteger ele começa a dizer para você você tem que parar se você não parar vai dar ruim para porque já deu o corredor de alta performance quando chega neste momento da corrida ele encontra um motivo que o faz transpor o muro e avançar ele olha para o prêmio ele olha para toda a disciplina que o conduziu até aquele momento e ele diz eu não posso parar eu vou chegar até o fim e as olimpíadas são notórias em nos mostrar atletas chegando na linha de chegada no limite das suas forças conseguiram transpor o muro e ele vai ainda dizer guardei a fé como um bom mordomo que administrou algo que não lhe era seu próprio mas com a responsabilidade do conhecimento de que aquilo que lhe foi concedido era valioso demais está terminando a jornada e disse está aqui fui encontrado fiel e é o que Deus requer dos seus despenseiros apenas isso que eles sejam encontrados fiéis aí chegamos no versículo 8 o versículo 8 é fascinante porque ele diz já agora a coroa da justiça me está guardada a qual o senhor reto juiz me dará naquele dia ele está falando da sua morte e glorificação como um ato de coroação eu gastei a minha vida a minha vida foi uma oferta a Deus eu lutei uma luta gloriosa eu transpus o muro que me impedia de avançar eu fui guardado pelo senhor para ser encontrado fiel e agora serei coroado graças a Deus uma esperança que ele não espera partilhar sozinho não somente a mim mas também a todos a todos quanto amam a sua vida eu não vejo aqui um senhor fazendo uma avaliação de sua vida e tendo a como um fracasso avaliação de Paulo não é quero fugir me alienar quero negar o fato ele diz eu reconheço todo o processo e foi glorioso foi exponencialmente abençoador e agora eu sei que o Deus que se revelou a mim é galardoador de todos os que o buscam por isso amados eu não consigo enxergar a carta do apóstolo Paulo Timóteo ambas principalmente a segunda de outra forma que não como se ele estivesse escrevendo um testamento porque ele sabe que a sua partida está próxima ele sabe que está se encontrando com o senhor mas ele sabe que a igreja militante continua até que o senhor venha e o que ele vai deixar para o seu filho Timóteo jovem tímido que vai receber uma igreja de Éfeso extremamente intelectual totalmente balizada na doutrina como ele poderá suplantar os desafios que o próprio apóstolo Paulo enfrentou a igreja de Éfeso permita-me lhe dizer teve três pastores muito fraquinhos Paulo depois Timóteo e por fim João não é isso pastor? só que em 40 anos após essa epístola nós temos uma carta vinda de Jesus para esta igreja está lá em Éfeso capítulo 2 não é isso? salvo engano Apocalipse capítulo 2 porque eu citei o nome da igreja e me confundi está lá em Apocalipse capítulo 2 salvo engano verso 4 no qual Jesus vai dizer olha tenho contra ti abandonaste o primeiro amor a igreja de Éfeso enquanto comunidade visível não existe mais e o que isso me ensina? aquela igreja foi extremamente ortodoxa era uma igreja que cortava certo ortodoxia é isso ortodoxia é isso não é cortar reto cortar certo uma igreja bem doutrinada era uma igreja também ortopraxa ortopraxa a ortopraxia é a dinâmica né eclesial da igreja é o trabalho que você presta pelo conhecimento que você tem mas qual é a avaliação que eu faço uma ortodoxia cuja ortopraxia não se transforma em doxologia é uma armadilha para as nossas vidas doxologia é o culto da vida tudo o que eu conheço e o que eu faço como igreja deve ser a expressão da minha adoração e do meu louvor ao Senhor por isso quero propor a reflexão desta noite como tema o legado da fé Paulo está preocupado em deixar um testamento para que Timóteo e a igreja como um todo possa é seguir William Hendrix vai dizer que esta segunda epístola é está pautada justamente no dever da igreja de ser guardiã da sã doutrina e ele vai dizer que no primeiro capítulo a igreja é chamada a reter esta sã doutrina no capítulo dois ela é chamada a ensinar esta sã doutrina no capítulo três ela é chamada a perseverar na sã doutrina e no capítulo quatro ela é chamada a pregar a sã doutrina eu concordo que de fato a sã doutrina cuja vida molda uma adoração real é o legado que nós devemos deixar enquanto igreja 45 anos em que a Ipeguará dois está aqui servindo como igreja organizada e a pergunta que não quer calar é estamos preparando o nosso testamento porque todo cristão deve viver a cada dia como se estivesse fazendo o seu testamento para como nos diz o texto que acabamos de ler gerações que ainda vão surgir possam continuar este legado até que Cristo venha e nos busque tendo dito isso então vamos para o texto para tentar elencar dos mesmos aí quais são os tesouros lidos oferecidos ofertados a Timóteo no testamento que o apóstolo Paulo está deixando a ele primeiro ato deste testamento tenha muita convicção a respeito de a quem você está servindo porque nem todo mundo que começa com você vai terminar a carreira com você você precisa saber a quem você está servindo no verso de número 9 10 Paulo diz assim para Timóteo procura vir ter comigo depressa porque Demas tendo amado o presente século me abandonou e se foi para Tessalônica crescente para Galácia Tito para Dalmácia somente Lucas está comigo verso 11 toma contigo Marcos traz o pois me é útil para o ministério quanto a ti que comandeio até Éfeso primeira questão que é interessante aqui para a nossa reflexão é o fato de que Demas é descrito em Colossenses capítulo 4 verso 14 e em Filemón verso 24 e 25 como um cooperador da obra missionária e ele é citado tanto na primeira quanto segunda viagem missionária do apóstolo Paulo como alguém que está engajado na obra de Deus e em um determinado momento o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo que Demas apostatou-se da fé e existe um motivo muito específico pelo qual ele fez isso eu não sei se você conseguiu pegar a sutileza do argumento do apóstolo Paulo ele está fazendo um contraste muito evidente no verso de número 8 ele vai dizer que a coroa imacercível a coroa da glória está reservada para aqueles que amam a vinda do Senhor da glória e agora ele está dizendo que Demas apostatou-se da fé porque amou o presente mundo o presente século ou seja no final das contas é sempre uma guerra de afeições onde estiver o nosso tesouro estará o nosso coração isso é muito sério meu querido irmão porque o que o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo é que ele deve guardar o seu próprio coração porque muitas pessoas ainda que sejam durante algum tempo úteis a igreja em sua estrutura em sua militância em sua eclesiologia não são realmente pessoas que estão vinculadas a Cristo pela fé e por isso nós devemos em todos os momentos da nossa vida estar guardando os nossos corações para não pecarmos contra a santidade do Senhor Demas se apaixonou pelo mundo e João vai nos dizer em sua primeira epístola que o amor ao mundo é inimizade contra Deus não há como você amar a Deus e ao mundo não há como o seu coração ser de Jesus e do mundo não há como você servir a Jesus e ao mundo não há como servirmos a dois senhores e não existe meio termo no que tange a isso porque Deus não divide a sua glória nem o seu povo com ninguém Demas se torna um apóstata prático porque em seu coração ele jamais amou a Jesus como deveria ele nunca pertenceu a Jesus de fato e isso assusta o nosso coração porque existem pastores teólogos brilhantes homens a quem admiramos talvez a quem até gostaríamos de nos tornar semelhantes que talvez estejam na mesma condição o coração não está de fato vinculado a Jesus e como pastor sei que os demais pastores que aqui estão sejam eles regentes ou docentes aliás meus parabéns aos presbíteros celebramos hoje o dia do presbítero somos presbíteros também eu tenho plena convicção que é muito doloroso para o coração de qualquer pastor é alguém que já caminhou com você que já dividiu lágrimas com você que já sorriu que já participou de eventos que já foi útil e que de uma hora para outra se revela um amante do mundo e das coisas do mundo nós não podemos brincar com essas coisas mas existem outras pessoas que também se apartam por motivos melhores pessoas que são chamadas a servir em outras esferas missionárias o texto vai nos mencionar crescente que vai para galáxia ou galia como algumas versões afirma Tito vai para Dalmácia Tíquico é enviado a Éfeso e a igreja a despeito da dor a despeito da tristeza de ter o apóstolo Paulo preso continua pulsando em seu coração missionário pessoas continuam sendo enviadas em detrimento do cuidado que poderia ser dado ao apóstolo Paulo isso é caro a ele mas ele está muito disposto a fazer este investimento separar-se desses irmãos queridos para que eles estejam sendo instrumentos pelos quais a obra de Deus avança quando a igreja perde entre aspas pessoas com potencial de benção para que o reino de Deus avance em outras regiões ela não deve chorar por isto ela deve se alegrar mas às vezes quando perdemos companheiros de batalha que nos são caros tendemos a nos desanimar é por isso que nós devemos saber muito bem por quem entramos na igreja porque Paulo vai dizer aos coríntios nós estamos sempre construindo em alicerce alheio a mensagem é importante o mensageiro passa se Jesus Cristo não voltar daqui 100 anos esta igreja estará aqui cremos em o nome de Jesus escrevendo o seu testamento outros crentes estarão aqui outros pastores estarão servindo e o reino continuará avançando e a palavra continuará sendo glorificada e este é o propósito de ser igreja então se você de fato quer deixar um legado abençoador um legado de fé tenha muita convicção a respeito de a quem você está servindo e qual é o seu vínculo real de pertencimento na igreja porque você terá que lidar com pessoas a quem são caras ao seu coração e em algum momento se mostrarão apóstatas você terá que lidar com irmãos queridos que terão que ser enviados porque a obra precisa avançar e você terá que se separar deles e você terá que enfrentar opositores porque aqueles que quiserem viver piadosamente sofrerão e Paulo vai fazer menção a Alexandre o Latoeiro segundo os estudiosos na matéria Alexandre o Latoeiro ele não apenas se opôs formalmente ao ministério do apóstolo Paulo em Éfeso mas foi também alguém que se opôs a ele no tribunal tanto no seu primeiro julgamento quanto no segundo ele esteve ali levantando falsas acusações se opôs a Paulo e se tornou então um instrumento pelo qual Paulo havia sido condenado e Paulo está dizendo para Timóteo no seu testamento se prepara porque ele não está me perseguindo porque ele não gosta de mim ninguém é perseguido pelo mundo por causa de quem ele é viu Jesus vai dizer eles os perseguirão por causa do meu nome se você carrega o nome de Jesus e vive coerentemente com este nome por causa do nome de Jesus você vai enfrentar oposição e isso vai ser em alguns momentos muito aflitivo para a sua vida e você terá que ter muita convicção a respeito de a quem você está servindo porque pessoas que em algum momento pareciam aliados pareciam pessoas que queriam o seu bem em outros momentos podem se levantar para impedir que a igreja avance e você terá que ter firmeza de propósito saber em quem você tem crido para continuar avançando segundo ponto do testamento é imprescindível que você não faça do seu jeito você precisa ter apego às sagradas letras porque as escrituras sagradas são um instrumento pelo qual a igreja avança e isso é inegociável irmãos eu acho fantástico isso de Deus qualquer tanto sabe por que quando o apóstolo Paulo escreve para Timóteo ele diz Timóteo vem depressa o inverno está chegando eu preciso de uma capa mas eu gostaria que você trouxesse livros pergaminhos ele está condenado a sentença já está dada ele está no corredor da morte a execução está prestes a acontecer ele diz eu preciso que você traga livros as escrituras eu preciso estudar um pouco mais interessante isso né Paulo poderia se arrogar em seu conhecimento e dizer de bíblia eu já conheço bem fariseu de fariseu criado aos pés de Gamaliel um homem extremamente instruído conhecedor profundo da lei ele poderia dizer eu não preciso de bíblia porque o que eu conheço já é o suficiente está terminando eu vou ler bíblia no céu eu já sei o que é preciso ele poderia também se arrogar na sua experiência com Deus um homem que foi assunto ao terceiro céu viu coisas inefáveis né um homem por meio de quem milagres extraordinários aconteceram um homem que tinha uma intimidade com o Senhor invejável um homem que tinha de fato uma vida aprovada e atestada diante do Senhor e ele vai dizer Timóteo meu tempo está acabando e se eu posso e devo gastar o meu tempo com alguma coisa eu farei conhecendo mais de Deus por meio da sua palavra porque é pela consolação das escrituras que nós temos esperança uma igreja que quer deixar um legado de fé para gerações futuras precisa ser uma igreja que se apega da sagrada escritura que proclama com fidelidade a palavra de Deus e que se espelha em crentes piedosos que amam e vivem essa palavra com autoridade seminário é um tempo de muito conhecimento de muito aprendizado eu tenho aprendido bastante sobre teologia a respeito das questões sistemáticas da nossa fé com grandes doutores homens letrados homens de fato de grande capacidade mas eu gostaria de dizer para os irmãos ninguém tem me ensinado mais sobre cristianismo do que Lloyds e Eunices do que mulheres e homens piedosos simples em sua vida mas que de fato e de verdade amam as sagradas letras e querem viver por intermédio delas quando nós encontramos uma igreja que valoriza as escrituras que amam a palavra de Deus que está de fato disposta a pregá-la a vivê-la e de fato balizar a sua praxis não em uma performance ou marketing ou qualquer outra estratégia mas na simplicidade do evangelho que para os gentios é loucura para os judeus maldição mas para aquele que vier a crer o poder para salvar e tirar da morte qualquer pessoa a quem o Espírito Santo se revelar por intermédio dela é por isso que Paulo vai dizer para Timóteo perdoe-me aqui ser bem coloquial não inventa moda prega a palavra quer seja oportuno quer não é a escritura eu acho bonito demais quando lá na segunda epístola de Paulo aos textos alonicenses capítulo 1 Paulo está passando muita dificuldade está sendo perseguido e ele diz assim igreja eu preciso que vocês orem por mim e ele diz assim orem para que a palavra tenha livre curso e seja glorificada em outro momento ele vai dizer eu estou preso mas a palavra não pode ser algemada e é de fato consolador o fato de que o apóstolo Paulo vai dizer para você para você e para mim se existe um legado se existe um item que deve estar no testamento de cada crente é a valorização da palavra do Senhor terceiro ponto para o seu testamento tenha um coração dilatado não seja refém não seja refém da mágoa se você quer deixar um legado de fé tenha um coração dilatado não seja refém da mágoa eu confesso para os irmãos que todas as vezes que eu passo por esse texto eu fico com vontade de chorar mas como eu choro por muita coisa talvez não seja tanta vantagem assim mas permita-me pintar um quadro diante de você o apóstolo Paulo é um homem que traz em seu corpo as marcas de Cristo o apóstolo Paulo é um homem que enfrenta por amor ao evangelho por amor aos crentes que estão sendo alcançados pela graça toda sorte de aflições e ele então vai dizer assim para Timóteo Timóteo verso 16 na primeira defesa minha ou na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor antes todos me abandonaram eu gostaria muito de dizer para você que ele está falando de Demas que se apostatou da fé porque amou o presente século eu gostaria muito de dizer para você que ele está falando de Alexandre o Latoeiro que se tornou ali um acusador mas ele está falando dos seus irmãos em Cristo daqueles por quem ele verteu lágrimas daqueles por quem ele enfrentou injustiças apedrejamento açoites ele vai dizer assim no meu momento de maior vulnerabilidade os meus irmãos não estavam lá em algum momento da sua aflição você vai olhar a sua volta e aqueles a quem você estendeu a mão aqueles com quem você dividiu lágrimas aqueles por quem você talvez perdeu noites de sono não estarão lá o seu telefone não vai tocar talvez o pastor que ama muito a sua vida por qualquer motivo não vai chegar lá e você vai ter que ter uma maturidade cristã de olhar para este quadro e dizer assim que isso não lhe seja posto em conta Paulo está dizendo que ele não vai levar em seu coração este fato como motivo pelo qual os seus irmãos estarão enfrentando alguma restrição em seu coração eu acho muito bonito o fato de que ele diz assim diz para Marcos vim para cá que eu preciso de mais dele você sabe muito bem que na primeira viagem missionária Marcos foi alguém que fraquejou por algum motivo ele disse não quero eu não vou nesse negócio não e Paulo ficou bravo com ele ficou magoado tanto é que ele nem queria mais permitir que Marcos continuasse ele precisou de Barnabé em Tevi levar ele para outro lugar mas agora a gente percebe que o coração de Paulo está curado e ele diz diga para Marcos que ele é necessário diga para Marcos que ele é alguém em quem eu confio diga para Marcos que ele é muito útil diga para Marcos que o meu coração em relação a ele não tem reservas talvez ele tenha aprendido com seu senhor que no momento de maior angústia orava e pedia ao senhor para perdoar os seus inquisidores inquisidores porque não sabiam o que faziam você precisa ter um coração dilatado e não ser refém da mágoa tem muitos cristãos que estão limitados em seus afetos como Paulo vai dizer aos coríntios porque alguém lhe deu o direito tendo o injustiçado de guardar uma mágoa e a pessoa fica cativando aquilo ali no coração alimentando querendo restituição mas o cidadão do céu é aquele que sofre o dano e não se retrata nós precisamos ser como José que diante dos seus irmãos morrendo de medo disse para eles olha não fico com medo não eu não estou no lugar de Deus o mal que vocês me fizeram Deus tornou em bem Deus tem propósitos gloriosos no sofrimento justo e agora não apenas eu vos restituo a posição de irmãos eu vos sustentarei até o fim se você ler o texto lá de Gênesis você vai ver que José sofreu terrivelmente por causa da injustiça dos seus irmãos não pôde ter o luto direito da perca da sua mãe foi vendido para os midianitas foi parar na casa de Potifar foi parar na cadeia mas a primeira vez que os irmãos de José vão ao Egito e José faz aquela estratégia lá da taça do rei aquele negócio qual é a primeira coisa que os irmãos de José vão dizer quando se vê em aflição isso é por causa do que nós fizemos com o nosso irmão José sofreu 17 anos sendo injustiçado mais de 17 os irmãos de José passaram todo aquele período carregando uma culpa e uma dor e o texto bíblico vai dizer lá em Gênesis que quando José então perdoa os seus irmãos quando ele dilata o coração para os seus irmãos ele vai curar a vida dos seus irmãos e ele vai curar a sua própria vida porque quando você perdoa alguém que te deu o direito de estar magoado com ele o liberto é você você precisa ser um cristão maduro ao ponto de entender que a causa que te foi confiada é maior do que essas questões que acontecem onde tem gente tem desencontros eu gosto muito de comparar a igreja de Jesus como aquelas pedras de seixo eu não sou geólogo mas eu acho que é pedra de seixo que chama aquelas pedras redondinhas que a gente encontra no leito do rio se tiver um especialista aí me corrija ou me ensina que da próxima vez eu falo certo mas eu sei que aquela pedrinha redondinha nos primórdios da sua existência não era redondinha daquele jeito como que ela ficou redondinha? a força da correnteza fazia ela rolar e ela ia batendo uma na outra ia parando as arestas né? nós precisamos aprender isso quando Paulo escreve né? pra síntica e evódia ele vai dizer assim vocês precisam pensar concordamente no Senhor minhas irmãs porque vocês são úteis vocês são de Deus qualquer tanto vocês são de fato uma bênção na igreja mas vão parar com esse negócio de concorrer vão parar com esse negócio de ficar disputando espaço pra saber quem é mais especial às vezes a gente quer ser igual Paulo igual Pedro sabe o que Deus espera de todo crente? o mesmo que ele espera de Paulo é que você seja encontrado fiel e se você é fiel naquilo que te foi confiado você tem o galardão de Paulo de Pedro de Apolo de qualquer outro servo do Senhor então nós precisamos nessa noite deixar um testamento muito bem redigido e dizer para a próxima geração que nós não somos daqueles que guardam o direito do rancor nós somos daqueles que perdoam que dilatam o coração porque é isso que um crente maduro faz e sabe qual é o grande benefício disso? Paulo vai dizer assim ninguém foi ao meu favor todos me abandonaram que isto não lhe seja posto em conta mas porém todavia entretanto o Senhor me assistiu me revestiu de forças para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem e fui libertado da boca do leão e aqui está um outro ponto fantástico do nosso testamento você precisa entender o propósito para o qual Deus te chamou ao invés de ficar magoadinho ao invés de ficar cheio de receio de reservas Paulo vai dizer assim eu achei que eu estava sozinho mas Deus estava comigo Deus estava comigo e ele me revestiu de força e ele me livrou da boca do leão o primeiro julgamento escapou só que ele não está dizendo que o sumo benefício para a vida dele foi ter sido livrado daquela primeira condenação e morrido ele vai dizer assim ele esteve comigo me fortalecendo para que a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem por isso eu fui libertado da boca do leão ele está dizendo fui libertado da morte para que o evangelho continuasse progredindo por meio da minha vida o propósito para o qual Deus me livrou naquele momento foi para que a palavra continuasse avançando para que os gentios pudessem conhecer o evangelho para que a minha vida continuasse cumprindo uma utilidade gloriosa as vezes nós achamos que Deus quer dispensar bênçãos em nossas vidas como um fim em si mesmo a gente quer se livrar da boca do leão só para viver mais um tempo o rei Ezequias viveu mais 15 anos e fora o sucessor Manassés que se tornou um rei terrível não fez muito bom proveito do tempo dele porque não quis pôr a casa em ordem como o senhor o admoestou mas eu acho muito importante a gente entender isso o propósito para o qual Deus chamou a sua igreja é para que a palavra seja pregada quando nós lemos o livro de atos nós vamos ver que o crescimento da igreja está sempre vinculado percentualmente a pregação da palavra todos os textos que vão ali fazer as transições do livro vão dizer que a igreja crescia na medida em que o evangelho era pregado então Paulo é livre da morte naquele momento não para viver mais um pouquinho mas para que a palavra ainda tivesse livre curso por meio da sua vida e do seu ministério e aí ele diz algo fantástico esse Deus que me livrou da morte agora vai me livrar na morte o Senhor me livrará também de toda obra maligna me levará salvo para o seu reino celestial a ele a glória pelos séculos dos séculos aleluia amém ele vai dizer assim olha a melhor coisa deste mundo não é ser livre da morte é mesmo na morte estar livre porque o grande problema da vida não é morrer morrer todos nós fisicamente um dia iremos de alguma forma em algum momento a menos que Cristo volte hoje né esperamos que sim mas em algum momento seremos chamados a presença do Senhor o grande problema do homem não é a morte no final da sua vida é a morte que ele chama de vida é estar vivendo uma vida afastada da graça é não estar reconciliado com Deus é estar em inimizade contra o Senhor a Bíblia diz que aqueles que não estão em Cristo estão debaixo da ira de Deus estão mortos em seus delitos e pecados estão escravizados é uma vida tenebrosa Paulo está dizendo como o último ato do seu testamento saiba muito bem em quem você tem crido porque esta é a diferença entre a vida e a morte eterna uma igreja que quer deixar um legado abençoador para uma próxima geração deve redigir o seu testamento de maneira muito convicta deve em primeiro lugar saber a quem está servindo porque muitos vão começar a carreira com você e não vão terminar por muitos motivos deve estar de fato alicerçada na palavra porque as escrituras que são a única regra de fé e prática da igreja deve ser proclamada com fidelidade deve ter um coração dilatado não pode ser refém da dor ou do rancor perdão deve aprender a perdoar porque ninguém visto de tão perto é tão bonito quanto parece e quanto mais a gente se relaciona mais a gente vê defeito lugar que a gente é mais feio dentro da casa da gente não é? você veste a melhor roupa fica lá Fábio com esse terno bonitão na sua casa no dia da sua folga vai lá para ver ninguém é tão bonito quanto parece quando é visto de pertinho e é por isso que comungar é difícil nós precisamos amados irmãos ter um senso de propósito muito aguçado não é por nós é para o avanço do reino é para que a palavra se propague e seja glorificada e nós devemos saber em quem nós temos crido porque essa é a diferença entre a morte e a vida porque se não você vai ficar aí por aí Hakuna Matata sem problema eu não quero problema não quero misturar com esse povo difícil não quero servir numa igreja que tem problema desse lado da eternidade meu querido nós vamos enfrentar grandes desafios mas se você está preparando bem o seu testamento você vai abençoar a próxima geração o que você tem para deixar para os seus filhos se você terminar a sua vida terrena hoje o que você tem para deixar para os seus filhos concluo lembrando-me de uma história que foi contada por Ronaldo Lindório quando nós fizemos um curso de plantação de igreja e revitalização lá em São Paulo e diz Ronaldo Lindório que eles foram em um lugar inóspito para fazer uma missão e descobriram que em determinado lugar existia uma tribo que era inacessível que era muito difícil de ser encontrada e ele resolveu então buscar meios para acessar essa tribo e começar ali uma obra missionária com muita dificuldade ele conseguiu um guia que os levaram até esta aldeia e quando chegou lá e buscou por meio do intérprete lá do índio que foi com eles falar de Jesus o representante da tribo disse assim ele não era mineiro mas ele disse uai nós conhecemos esse Jesus aqui todo mundo adora esse Jesus que vocês estão falando mas como assim tem um senhor aqui que chegou aqui nessa tribo um dia e pregou para a gente praticamente toda tribo já havia sido convertida por Jesus e Ronaldo Lindoro ficou querendo saber quem era esse homem e disse que descobriu esse homem vivendo numa casinha na beira do rio sem janela sem porta direito tinha arrumado lá uma companheira um monte de meninos vivendo lá naquela simplicidade e quando segundo Ronaldo Lindoro contaram para aquele moço que havia chegado lá Ronaldo Lindoro para pregar o evangelho aquele homem levantou as mãos glorificou a Deus e disse glórias a Deus finalmente um missionário a tribo toda já estava convertida mas ele falou o missionário de verdade chegou aqui mas não é esse ponto que é importante para a sua vida e a minha nessa noite Ronaldo Lindoro em algum momento da conversa começou a se preocupar com aquele homem e disse assim para ele meu querido você está vivendo aqui no meio desse povo seus meninos estão crescendo aqui não tem um plano de saúde não tem formação escolar o que você vai deixar para os seus meninos já pensou nisso? zeloso Ronaldo Lindoro disse que aquele homem simples no meio daquela tribo em uma região inóspita respondeu assim os meus filhos viram o que Jesus pode fazer na vida de um povo e é isso que eu vou deixar para eles que os nossos filhos têm visto o que nós vamos deixar para eles você está fazendo o seu testamento meu querido se não está na hora de começar há 45 anos que esta igreja reverendo Fábio reverendo Robson que tão generosamente nos acompanhou esses dias juntamente com reverendo que é o missionário Romeu Ronyo que os presbíteros dessa igreja que cada crente que aqui congrega esteja bem preocupado com isso esteja escrevendo o testamento para que para o louvor da glória de Deus gerações possam descobrir o que Jesus pode fazer na vida de um povo olha a sua volta o que Jesus pode fazer na vida de um povo Senhor obrigado estivemos aqui ó Pai com esses amados irmãos durante dois dias falando de coisas eternas falando ó Pai de alegria de tribulação falando do Evangelho a via da esperança e agora estamos aqui ó Pai celebrando 45 anos mas se não estivermos escrevendo o nosso testamento para deixarmos um legado de fé tudo que está sendo construído perecerá com o tempo porque o tempo é implacável mas se estamos semeando ó Pai sabendo verdadeiramente a quem estamos servindo porque estamos aqui apegados a tua palavra fiéis na proclamação da mesma com o coração dilatado com o senso de propósito real e com a esperança de que temos crido num Deus que ressuscita os mortos estamos prontos para inclusive sermos chamados nessa noite porque o grande problema não é a morte no final da vida é a morte que nós chamamos de vida que o Senhor nos livre de termos aparência de que vive e estarmos mortos que o Senhor nos livre de uma vida ó Pai de aparências se algum de nós que aqui estamos temos professado amar o Senhor mas amamos o presente século tem misericórdia da nossa vida e que o Senhor ó Pai renove a esperança da tua igreja que ela continue fazendo esta missão com o coração naquilo que é eterno escrevendo o seu testamento e que até que o Senhor venha os seus eleitos sejam alcançados pela instrumentalidade desse povo para o louvor da tua glória amém 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 Obrigado.